Aqui, assim como eu fiz, Aquino, assim Deus não pagou, já tô pregando já, tá, irmão? É um limite. Deus falou, vou colocar um limite nessa afronta. Eita, Jesus! Bora, Deus! Olha pra mim aqui, eu vou ser muito simples, como sempre sou, pra toda a igreja entender o que eu tenho a falar nessa noite. Período teocrático, período dos juízes do Antigo Testamento. Falou com eles, falou com Deus, confessou pra eles, confessou pra Deus. Era um período que Deus falava, mas através dos juízes do Antigo Testamento. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué, depois da morte de Josué, os israelitas se levantam, vou cortar a introdução aqui o máximo possível. Depois da morte de Josué, os israelitas se levantam e perguntam, quem subirá conosco? Essa pergunta, quem subirá conosco? Quem vai conosco? Quem vai estar conosco? Quem vai estar de frente de nós, minha juventude? Ou quem vai estar diante de nós, meus adolescentes, pré-adolescentes? Ou quem vai ser conosco? Porque, no pensamento deles, nós precisamos de um responsável, precisamos de um líder, precisamos de um pastor. Moisés morreu, Josué morreu. E agora, quem irá conosco? Então, os israelitas gritam, quem subirá conosco? Existiu uma promessa, existiu uma promessa para ajudar. Desde Gênesis 49. E agora, aqui se levanta e diz, Deus diz, Judá subirá. Convosco. O que que Judá faz? Judá pega o seu irmão Simeão. Judá pega o seu irmão Simeão. Faz uma aliança. Repita comigo, aliança. Não, irmão, diga, é a aliança. Diga para o vizinho, é a aliança. É a aliança. Judá faz uma aliança com Simeão e diz, vamos conquistar as terras que, por sorte, Deus nos deu? Vamos conquistar a terra que, por sorte, Deus nos concedeu? Vamos. E Judá disse, eu vou contigo. E você vai comigo. Simeão disse, beleza. Eu vou contigo. E você vai comigo. Uma aliança foi formada. Quando essa aliança foi formada, Deus, lá no céu, assina embaixo a aliança. E foi com eles. Uma aliança por Deus direcionada. Uma aliança por Deus sancionada. Uma aliança que agradou a Deus. e Deus disse, eu vou com vocês. Tem muita gente aqui na terra confundindo aliança com aço. A aliança é isso aqui, irmão. Eu consigo movimentá-la. Não no sentido casamento. Mas eu consigo movimentá-la. A aliança tem suas características, que são muitas. Eu falo isso em uma cerimônia de casamento. Mas aqui está uma aliança. Eu consigo movimentá-la. Agora, você experimenta dar um laço em algo. Ou dar um nó em alguma coisa. Só tesoura para arrancar. Alguém aqui está dizendo, o que eu tenho com fulano, o que eu tenho com beltrano, é uma aliança. Deus está dizendo, não é. É laço. Uma tesoura. Deus está colocando na mão de alguém aqui. Irmão, eu estou sentindo muito Deus aqui nessa mensagem. E eu estou com muita vontade de pregar. Aperta a mão do seu irmão aí. E diga para duas pessoas. Deus vai te dar uma tesoura hoje aqui nessa ceia. Porque o que você pensa que é aliança, é laço. Eita! Ah, pastor, é aliança. É fechamento, é amigo. Eu confesso tudo. Eu conto tudo. O céu está dizendo, não é aliança. É laço. Eu te trouxe aqui para te livrar dos laços da vida. Ai, irmão, pelo amor de Deus, gente. Você não vai receber essa palavra aqui, não. Lá atrás, recebe essa palavra. Porque Deus está te dando um alô aqui hoje. Deus está te dando uma chamada aqui hoje. E está dizendo, eu estou vendo o que você não vê. Estou observando o que você não observa. E estou gritando para você entender. Não é aliança. É laço! Pega a tesoura. Quando é aliança, diz, chove comigo. Aleluia! 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 Eu estou vendo, irmão. Eu estou... Oh, meu Deus do céu! É muita embolação. É muito nó. Para ser aliança. Aleluia! Quem já soltou pipa sabe o que eu estou falando. O que é para dizer? O que é? Ah, os albanos aqui já soltaram o próprio ventilador. Aleluia! Mas sabe a dificuldade que é? Para desenrolar uma linha enrolada. Tem situação que tem que cortar. Tem que cortar. Porque tu não vai. Quanto mais você... Mais enrola. Mais enrola. O que a gente mais vê? São pessoas enroladas, embaraçadas. Mas Deus está dizendo, usa a tesoura. Que eu estou colocando na tua mão hoje. Usa a tesoura! Cortar dói. Mas tem... Eita, Jesus! Cortar dói, mas é necessário. Porque não está te fazendo subir. Só descer. Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui. Está te fazendo descer. Não está te fazendo subir. Quem é aliançado te leva para cima. Não te leva para baixo. Quem é aliançado com o céu. Te coloca para orar. Para buscar. Para jejuar. Não causa contenda. Não causa confusão. Não causa fofoca. Não causa disse, me disse. Quem está comigo nessa palavra? Aperta a mão do irmão aí. Por favor, gente. Me ajuda. De campo é manáia. Diga para três ou quatro pessoas. Deus vai te dar alianças verdadeiras. Aleluia. Mas tenha sensibilidade para entender, irmão. Tenha sensibilidade para entender. É maná. Cândaraia. Aleluia. 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 Sobe. Ai, que vontade. Só pregar aqui, irmão. Sobe comigo. Sobe comigo. Tenha uma herança preparada. Mas a herança é para quem tem aliança. Deus não tem aliança para quem tem laço. Deus não tem herança para quem tem laço. Oh, premanáio. Deus está te alertando há muito tempo que é laço e tu não quer. Ah, tu não quer cortar o laço. Tu não quer cortar o laço. Mas nem que o anjo desça para cortar esse laço. Mas do jeito que está, não vai ficar. Eu estou muito em Deus aqui, gente. Recamaia. Dá mal aqui, meu pastor Marcelo. Dá mal aqui. Ai, irmão. Eu estou com vontade de pregar, gente. Aproveita isso, tá, irmão? Eu estou cansado. Ontem eu doei o meu dia para o Senhor, irmão. Trabalhei de manhã. Preguei à tarde. Preguei à noite. Passei uma madrugada na vigília. Dei lugar demais. E eu estou com muita vontade de largar tudo aqui nesse altar. Então pega na mão do seu irmão aí. E diga para duas pessoas. Deus te ama tanto. Que mesmo você não querendo cortar o laço. Ele vai mandar o anjo para cortar esse laço. Mas do jeito que está, não vai ficar. Mas do jeito que está, não vai ficar. Mas do jeito que está, não vai ficar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Pastor, como saber, pastor? Eu estou em dúvida. Não sei se é barulho. É de Deus para a minha vida. Eu não sei se é. Eu não sei, pastor. Eu não sei. Pergunta a mamãezinha dela se lava uma louça em casa. Pergunta a mamãezinha dela se é obediente em casa. Se arruma o seu próprio quarto. Se arruma a sua própria cama. Se é obediente. Se é submissa. Se não é obediente a mãe. Se é rebelde em casa. Vai ser rebelde contigo também. Se trai a confiança da mãe. Se trai a confiança do pai. Me perdoa, amigo. Tu vai ser... É macanda. Diga para duas pessoas. Chuta aquela ação. É macanda. É lá, maia. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está comigo nessa palavra. Abre a boca para adorar. Quem está comigo nessa palavra. Aleluia. 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 Deixa eu sair daqui, Jesus. Eu tenho que chegar nos polegares. Vou chegar nos polegares. Quem me ouve mais cinco minutinhos, diga amém. Vou chegar nos polegares. Eles se uniram. Eles se uniram. Olha para mim. Eles se uniram e feriram na cidade dez mil homens. Quantos homens, irmão? Dez mil. Dez mil homens foram feridos. Dentre aqueles homens, eles perseguiram até capturá-lo. Rosilene, quando capturaram o homem, pasme. Eles pegaram o homem, penduraram eles, Aninha. Foram no polegar da mão. Com a tesoura, com a faca, com o facão, com a espada. Arrancou. Foi no polegar dos pés. Decepou. Aí aquele homem, sem polegar nas mãos. Sem polegar nos pés. Mãos ensanguentadas. Pés ensanguentados. Ele dá o grito aqui que você leu. Setenta reis. Com os dedos polegares das mãos e dos pés arrancados, apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz com ele. Assim como eu fiz. Assim Deus me pagou. Olha pra mim aqui, jovens. Sabe o que foi isso, camarada? Ele foi em setenta nações. Em cada nação que ele ia. Ele colocava toda a nação como escravo. Pegava o rei. Arrancava o polegar da mão do rei. Arrancava o polegar do pé do rei. Ficava só por isso? Colocava debaixo da mesa. Pra comer da migalha. Humilhado. Rei. Rei. Ele pegava o rei da cidade. Irmão, foram setenta cidades que ele fez isso. Adonibesec. Visitou setenta cidades. Setenta reis. Panhavam migalhas. Pâniava migalhas debaixo da mesa dele. Sem polegar na mão. Sem polegar dos pés. Qual é a necessidade? De arrancar o meu polegar dos pés. Qual é a necessidade de arrancar o meu polegar das mãos? Adonibesec. Adonibesec é estrategista. Porque Satanás é estrategista. O inferno é estrategista. Ele sabe como parar você. Ele sabe como te paralisar. Alguém está me entendendo aqui, gente? Ele sabe aonde tocar em você. Polegar das mãos. Com o que você tira a identidade? Ele quer arrancar a tua identidade. Ele quer alterar aquilo que você é. Ele quer alterar a sua identidade. Quer alterar a pessoa que você é. Adonibesec não pode alterar quem você é. Ninguém pode querer alterar quem você é. Ninguém pode definir quem é você. O único que pode mudar isso é o próprio Deus que te criou. Quem é o homem para querer mudar a sua pessoa? Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Ele quer mudar a nossa identidade. Ele quer arrancar a nossa identidade. Ele quer alterar você. Ele quer alterar. E com isso ele está conseguindo. Tem pessoas deixando de viver por causa de outras pessoas. Tem pessoas deixando de sonhar por causa de outras pessoas. Tem pessoas deixando de projetar por causa de outras pessoas. Ninguém tem esse poder sobre você. Ninguém tem esse poder sobre você. A não ser Deus. A não ser Deus. A não ser Deus. Adonibesec é estrategista. E ele quer alterar quem você é. Primeiro, arrancando a sua identidade. Ele quer arrancar a sua identidade. Alô, projetor. Alô, telão. Telão de LED que daqui a pouco vai ser aqui instalado. Lucas. Coloca aí Lucas. Capítulo 24. Diga para duas pessoas. Ele quer mudar a sua identidade. Diga para ele. Diga para ele. Diga para ele. Lucas capítulo 24. Versículo 36. Lucas capítulo 24. Versículo 36. Lucas capítulo 24. Versículo... Alá, pastor Israel. E falando ele dessas coisas. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Se apresentou no meio deles e disse. Paz, seja convosco. E falando... 36. 36. E falando ele dessas coisas. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi traído. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi negado. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi perseguido. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi crucificado. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi cuspido. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi açoitado. Sabe que ambiente é esse? O mesmo ambiente que ele foi Morto Morto Mas em glória Ressuscitado Ele desceu no mesmo ambiente E diz o escritor O mesmo Jesus O mesmo Jesus A traição não mudou A minha identidade A luta não mudou A minha identidade A prova não mudou A minha identidade E eu vou dizer mais Nem a glória mudou A minha identidade O mesmo Jesus O mesmo Jesus Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui Eu estou ouvindo a voz de Deus Tem gente que muda quando a prova vem Tem gente que muda quando a porta se fecha Tem gente que muda quando a enfermidade vem E tem gente que também muda Quando a porta se abre E tem gente que também muda quando o dinheiro vem Quando a conta fica gorda Quando consegue conquistar o carro que deseja Quando compra a moto que sonha Mudou porque O próprio Jesus Foi o mesmo E simão Quem é você para mudar Você conhece alguém Que a luta mudou ele Essa luta não é para te mudar Para arrancar tua identidade Pelo contrário É para trazer você mais perto de Jesus É para sua identidade ser moldada Não para ser arrancada E não para ser mudada Essa glória A recebeu a vitória A porta se abriu Não é para você mudar É para você ficar mais crente ainda Que história é essa irmão? Que geração no tele é essa? Que vem para culto Busca a porta aberta Não perde o culto Está na consagração Está na EBD Está no culto de palavra Está na domingo Está na segunda Mas tua porta se abri Mudou Segura na mão do seu irmão Que vai virar muito isso aqui agora Segura na mão do seu irmão Diga para duas pessoas Circunstância nenhuma Pode mudar quem é você Circunstância nenhuma Pode mudar a sua identidade Circunstância nenhuma Pode mudar quem é você Começou a namorar Mudou Largou os amigos Começou a namorar Sumiu Largou todo mundo Que história é essa irmão? Nenhuma circunstância pode mudar A sua pessoa Belsazar Preparou uma festa linda Preparou um banquete Lá tinha vinho Lá tinha Red Label Lá tinha whisky Lá tinha 88 Lá tinha Dreyer Lá tinha Domus Lá tinha Dança do Ventre Lá tinha Mulherada Era padrão Lula Palosa Será Lula Palosa Lula Palosa Tudo de ruim Tinha naquela festa A prostituição rolava solta A orgia no palácio Estava comendo solta E Deus Está quietinho Assentado acima do trono E Deus Está sentado acima no trono Sentado no trono Não fazendo nada E está a orgia rolando E está a prostituição rolando E está o pancadão rolando E está o pancadão rolando Para lá E maconha para lá E cocaína para lá E droga para lá E uma alobração danada Até que de repente O rei fala Cadê os utensílios Da casa de Deus Cadê as taças Da casa de Deus Cadê os talheres Da casa de Deus Cadê os pratos Da casa de Deus Vai lá e pega Quando pegou Aí Deus lá no céu Agora não Agora eu vou levantar Mexer com as minhas coisas Não Tocar nas minhas coisas Não Desceu ele todo Não Desceu o arcanjo Não Desceu o Gabriel Miguel Não A mão mistéria Desceu a mão E a mão na Eu ia escrever aqui Aqui não está repreendido Desceu a mão E a mão escrevia Mene 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 Tequel Passinho Pesado Pesado Foste na balança E achado em falta Quem vai decifrar isso aqui Quem vai decifrar isso aqui A cachaça não vai ajudar a decifrar Chama sábio Chama encantador Chama todo mundo Ninguém vai conseguir saber Ninguém sabe Eu não consigo distinguir Eu não sei Eu não sei Eu não sei Daqui a pouco vem a velhinha Vem a velhinha Vem a mamãe rainha Vem a velhinha O que houve meu filho O que houve meu filho O que houve meu filho O que houve Oh mamãe Que mal é aquela ali mamãe Ninguém está sabendo distinguir mamãe Ai a velhinha A mamãe Tem que respeitar as velhinhas Tem que respeitar as rainhas da igreja Ah no teu reino O homem Que tem o espírito dos teus Alguém tem Qual o nome deles Daniel Chama ele aqui Quando Daniel Se apresenta Pois não senhor Daniel És tu Aquele Vamos aqui Pastor Ká Você vai dizer para o seu irmão O seu nome Vai falar Muito prazer Meu nome é Eliseu Meu nome é Carlos Mas diga para quem está do lado Do outro lado Vai lá Muito prazer Meu nome é Eliseu Isso Agora pergunta a ele És tu aquele De tempos atrás És tu aquele Que num cudo desse Se arrepiava Fácil Fácil És tu aquele Que sentia presença Que glória a Deus E aleluia Não era suficiente Tinha que levantar Tinha que ficar de pé És tu aquele És tu aquele Das madrugadas Dos montos Dos montes Dos terra És tu aquele O mesmo Que sentia a presença De Deus Vindo pra igreja Antes de chegar aqui Deus já te tocava És tu aquele E Daniel Eliseu És tu aquele Pastor És tu aquele Pastor E aí És tu aquele Jovem Novo convertido Quando era És tu aquele E aí você E atrás És tu aquele Ainda És tu aquela Minha irmã És tu aquela És tu Mesmo O que que mudou O que que levou a mudar O que que te levou a mudar As circunstâncias As lutas As provas Ou a porta aberta Demais Ou o dinheiro O que que levou a mudar Mudou o que aí Nada pode mudar O que Deus implantou Aqui dentro de você Levante as mãos Pro céu Por um minuto Essa essência Que tá dentro de você Não há Doni Bezek Não há Diabo Não há Inferno Que vai arrancar Eu profetizo isso Pra igreja do Senhor Levante as mãos Da glória a Deus Porque ninguém Vai arrancar Essa essência Essa essência Essa essência Essa essência Essa identidade Da igreja Da Assembleia de Deus Ninguém vai tirar A identidade da decepção Vai Pode isto também dizer Onde estás? 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 A identidade não vai ser arrancada A identidade não vai ser tirada A identidade não vai ser arrancada A identidade não vai ser arrancada Fui emancipado Pinta de preto a igreja Mão branca, amarela, rosa Azul Vermelha Deus está nem aí pra cor de igreja Mas eu vou pintar A minha identidade é essa Não vou Não vou Não vou Eu vou implantar célula Aqui na igreja Não vou Pra fortalecer crente mimado Não vou Pra encher tua casa de fofoca Colocar gente na tua casa Que você nunca viu Pra dar problema no teu casamento Lá que você é boba Lá que você é bobo Quer fortalecer sua vida? Quer? Quer ser crente? Quer? Tem escola dominical aqui Nove horas Domingo Aqui é essa a identidade, né? É essa a identidade Não vem pra cá Colocar desculpa em A e B Que está fraco Que abandonou Que sumiu Que fez aquilo Irmão, pelo amor de Deus Se não vem pra escola dominical Se não vem pra uma oração da igreja Se não vem pro culto da palavra Você quer ficar crente como? Você quer estar forte como? Ninguém vai mudar a identidade da igreja Por causa de ninguém vai mudar nada Eita Quem tá comigo nessa palavra aqui? Quem tá comigo nessa palavra aqui? Você pode levantar as tuas mãos E fazer aquele barulho Que o diabo não gosta Porque ninguém vai arrancar a nossa identidade 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 Ai 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 Eu não vou mudar por causa de A e de B Eu não vou mudar a minha identidade Eu não vou mudar Esse é meu jeito E eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa aqui Eu vou dizer Irmão, eu vou dizer Muda a seriedade Eu vou dizer isso aqui Ô Sandro, meu filho Fica de pé, Sandro Sandro, você Você Vem cá perto de mim Sobe Você Quando a ADCEP expandir Alargar as tendas Filiais, congregações Você e sua muito digna esposa De a Cunhosa Vanessa Você vai ser um dos pastores da ADCEP Tu tem essa identidade, meu filho Ninguém vai tirar ela de você Não precisa mudar por causa de ninguém, Sandro Quantas vezes tentaram me mudar Para a minha esposa Quando eu era noivo Quando eu era namorado E tudo que nós temos hoje O que temos conquistado É para o meu jeito Eu não vou mudar meu jeito Para agradar a ninguém, irmão Aperta a mão do seu irmão aí, pelo amor Eu estou muito em Deus aqui, gente Calma, né Vara, se anda Diga para duas pessoas Não mude o seu jeito Por causa de ninguém Cada um aqui, gente Tem seu temperamento Um é quieto Um é na dele Um é tranquilo Mas mudar 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 Eu sou bagunceiro mesmo, irmão Eu sou bagunceiro mesmo Eu sou brincalhão mesmo Quem está comigo nessa palavra Levanta a mão Para adorar a ele Mas a identidade Não vai ser Então me perdoe os irmãos que estão visitando Não adianta Eu não vou criar métodos Eu não vou criar estratégias Aleluia Não existe método melhor Não existe estratégia melhor do que a palavra de Deus Para te fortalecer Domingo de manhã Às nove horas Não existe melhor método Para te fortalecer Às quarta-feira aqui De joelhos dobrados com a igreja orando Não existe Não existe Se enfia, mulher Nos departamentos As mulheres de 15 em 15 dias Estão Café doce Café salgado Café Amargo Estão buscando Estão orando Estão clamando Se enfia nos jovens Os jovens Domingo de manhã A EBD vai ser no monte Olha que coisa boa, irmão Tem coisa melhor Aprender a palavra no monte Pelo amor de Deus, gente Adolescente Pre-adolescente Tem, irmão Tem para todo mundo aqui Estão orando Os obreiros Terça-feira aqui De 15 em 15 dias Os homens Estão orando Você quer mais o que, gente? Pelo amor de Deus Está nervoso, pastor Está nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso, irmão Seja crente, irmão É tempo de buscar o Senhor, irmão Crente que não ora A identidade é mudada Por qualquer coisa Não tem vida de oração Não tem vida de busca Tu se olhava no espelho E se incomodava, mulher Com a roupa Com a roupa Com a roupa que nem dá para andar direito Se porta como mulher de Deus Cadê a sua identidade, irmão? Aqui pode usar brinco? Pode Aqui pode usar sua make? É claro que pode, irmão Mas dá para saber quem é crente Mesmo com brinco, com maquiagem Eu estou com o cajado na minha mão Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja O pau está quebrando na casa de boca Mas quem está comigo nessa palavra Abre a boca E se apagou, a hora é ele Que apagou Essa calça sua aí, já tá parecendo uma salsicha empanada. Você quer seduzir quem com essa canela sua? Hein, Fortinho? Hein, Gostoso? Quer seduzir quem? Ah, é uma... Ah! Fala uma coisa pra mim aqui. Ah, irmão, eu ia falar do polegar do pé, mas não dá não, tá? Não dá não, pastor Carlos, não dá não, cada hora. Tá bom, próxima temporada então é o polegar dos pés. Não, não dá, gente, o polegar do pé não dá. A hora vai embora e você fica murmurando, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Então, vou parar aqui. Olha aí pra mim aqui. Olha pra mim aqui. A decep não permite homem, essa igreja, pra membro da igreja. Deixa eu procurar uma palavra aqui. Se você quer, meu irmão, curtir sua praia... Quer curtir sua piscina... Quer curtir sua cachoeira... Você não vai de terno. Irmão, até hoje, quem eu conheço, poucos, tá? Poucos, igual o pastor Jaé, que tomava banho de calça jeans... Na praia... Na praia... Crente... Pastor Semar, que andava de calça social em Esnelha Havaiana... Tempo crente... Poucos... Aquele tempo... É pingo... Esse tempo de... A gente era crente... As coisas vão mudando... Beleza... Mostra lá seu físico... Tranquilo... Agora... Você que é membro da igreja... Você que pertence ao ministério... Você que faz parte da membre... Você que faz parte disso aqui, ó... Ó... Ô, mulher... Você... Não vai também ter uma mão de bermuda... De camisola... Bota lá... O que você quiser... Mas qual é a necessidade... De ir pra bendita rede social... Qual é a necessidade... De ir pra bendita rede social... Se mostrar... Qual a necessidade... Pelo amor de Deus... Você tá aqui... É por isso... Ela não decebe... Pode tudo... Pode tudo na tua casa... Que pode tudo, irmão... Aqui a gente ensina... O que é... O correto... O que é o certo... E não é piadinha não... Eu tô pegando a palavra, irmão... A gente tá chegando num tempo... Que pastor não pode mais plegar... Que é piadinha pra ovelha... Mas que história é essa, irmão? Mas que história é essa, irmão? Que agora eu pregar a palavra... Eu tô jogando piada... Uma vez pra alguém na igreja... Mas que bagunça é essa, irmão? Tá nervoso? Tô de novo! Mas que bagunça é essa, irmão? Se eu não exortar... Quem vai exortar a gente? Tá errado mesmo... Acabou, irmão! Tá queimando a igreja! Tá queimando o ministério! Ó, se contenta, irmão! Se contenta! Pega a foto pra você! Guarda a sua foto pra você! Ó, pra quem postar na bendita rede social... Olha lá, é da decep... Opa! Oh, meu Deus do céu! Me ajuda! É da decep... Olha lá, é da decep... E quando chega a mim, eu falo... Chegou até mim, eu corto... Tá? E pode fazer print e me manda também! Irmão, faz print pra coisa boa! Só faz print pra coisa ruim, gente! Faz print pra coisa boa! Aqui, pastor! Eu vou com o irmão... Irmão, eu vou no sapatinho, na maciota... Eu sei como falar... Sei como chamar a atenção... Com muito amor e carinho... Mas eu quero preservar você... Eu quero preservar a sua vida com Deus... Eu quero preservar a sua vida espiritual... Eu quero preservar... Sumiu glória, gente? Da igreja ou não? Eu quero preservar a tua vida com Deus... Se preserva... Se guarda... Guarda a sua identidade diante de Deus... Aleluia! Fica de pé comigo, gente... Pra gente sair... Eu ia fazer algo com o diácono Moisés aqui... Mas deixa pra próxima mensagem... Quando eu falar do polegar dos pés... Eu vou falar sobre Moisés aqui... Cadê Moisés? É, mistério, Moisés... Tem algo de Deus pra falar sobre você... Contigo aqui diante dessa igreja... Eu tô sentindo muito Deus aqui, irmãos... Aleluia! Polegar das mãos... Polegar das mãos... Polegar das mãos... Levante as suas mãos pro céu... Polegar das mãos... Quem é lutador aqui sabe... Quem é lutador aqui sabe... Quem é lutador... Quem é trabalhador... Quem depende da mão pra fazer os trabalhos... Irmão, você depende do seu polegar... Tu precisa do dedão da sua mão... Você precisa... A Doni Bezé... Que tá querendo arrancar a força da sua mão... Tá querendo arrancar a tua identidade... E além de arrancar a tua identidade... Ele tá querendo arrancar aquilo que você apalpa... Aquilo que você segura... Ele tá querendo arrancar a força das suas mãos... Foi por isso que o proverbista disse... Tudo que vier à tua mão... Faça conforme as tuas forças... Ele quer arrancar a força que tá na sua mão... Você percebeu que a tua mão não é mais a mesma... Você percebeu que a tua mão não é mais a mesma... Você percebeu que a tua força não é mais a mesma... Mas como diz a Bíblia... Assim como eu fiz... Assim Deus me pagou... É Deus falando... Eu tô colocando um limite hoje em Adonio Bezé... Adonio Bezé que não tem poder mais... Pra arrancar o polegar de ninguém aqui... Pra arrancar a força de ninguém aqui... Eu profetizo... Eu profetizo de olho aberto pra igreja... De olho aberto pra igreja... Que a tua força será restaurada em Deus... Que a tua força será restaurada em Deus... Que se você por um acaso... Perdeu a força das mãos... Desanimou... Fraquejou... Hoje é a noite... Que Deus vai restaurar... A força das suas mãos... 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 Quando recebe essa palavra... Levanta as mãos pro céu... Faz aquele barulho que o diabo não gosta... E recebe a força que vem de Deus... Recebe a força que vem de Deus... Vamos ceia... Vamos orar pelo... Vamos orar pelo... Pão... Isso...